Fala pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando diversas formas de você conseguir abrir o bloco de notas. Agora, se no seu Windows 11 aqui o bloco de notas não está abrindo, está apresentando alguma falha ou também está travando, você pode fazer alguns métodos para solucionar isso. Vamos lá então, pressione as teclas Windows mais a letra I aqui no seu teclado, é um atalho para você conseguir ir direto aqui para a página de configurações. Vamos aguardar abrir aqui. Agora aqui você vai clicar em aplicativos, essa opção aqui. Depois disso você vai clicar em aplicativos e recursos. Rola um pouco aqui mais para baixo e você vai procurar o bloco de notas. O meu está aqui. Clica nesses três pontinhos aqui, lateral, e depois clica em opções avançadas. Rola um pouco mais para baixo e tem essa primeira opção aqui, terminar. Se por acaso o seu bloco de notas está travado aqui na sua tela, você clicando aqui nessa opção terminar, ele já vai fechar. Observa. E beleza. E tem essa segunda opção aqui de baixo que é super interessante, que é redefinir. Aqui fala se o aplicativo não estiver funcionando corretamente, você pode tentar repará-lo. Você clica aqui para reparar, espera o processo terminar, e quando terminar, você tenta abrir novamente o bloco de notas para verificar se realmente o problema foi solucionado. Vai aqui no Iniciar, escreve bloco de notas e abre novamente o aplicativo e verifica se ele foi solucionado. Vou abrir o meu aqui. Ok, se você já fez isso e mesmo assim não resolveu, você pode restaurar. Aqui fala se o aplicativo ainda não estiver funcionando corretamente, você pode restaurá-lo. Lembrando que essa opção é como se você fosse instalar o aplicativo novamente, sem desinstalar, entendeu? Tenta essa opção. Se mesmo assim você fez isso e não resolveu, agora toma uma medida mais drástica. Você vai desinstalar o aplicativo, vai aqui na loja da Windows, escreve o Windows Notepad e baixa novamente esse aplicativo. E esse problema aqui do bloco de notas vai estar solucionado. Diz aqui nos comentários quais dessas opções foi suficiente para resolver esse erro. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários, como sempre eu te respondo o quanto antes. Agora olha, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não custa nada. Deixa seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.